O que é isso? Já virou vinagre. Tá louca! Mas hoje eu não vou dar uma desgraça aí. É mentira, a gente não é assim não. A gente é assim não. E o casamento? Irene, fala do casamento. Fala do casamento. Fala do casamento. Quando eu sábado de manhã acordo, eu vou pegar os netzes filmando. Eu tô deitada, eu começo a rir, mas eu vi a gente tem ela lá e eu fico. É o pior que o outro. Às seis da manhã. Às seis da manhã? Ela volta o papo. Eu caí no chão. Caiu. Fiquei. Às seis da manhã também toquei. Aí ela tem uns amigos engraçados que fica atrás dela. Cara, é o pior que o outro. Não é do que o tempo tá avisado. Aqui ó, segue ela. Vale muito a pena. Final de semana é aniversário. Irene Martins. Tchau. 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 E o cara atrás dela assim. Meu Deus.